Peraí, é bem rapidinho, me responda uma pergunta, não fecha esse vídeo. Se você fosse convidado para um negócio e essa pessoa te desse uma garantia, se caso nesse negócio não desse certo para você, você teria o dinheiro devolvido, você entraria nesse negócio? Sim ou não? Pois é isso que eu quero propor com você aqui hoje. Você vai ter 30 dias para fazer meu curso, aplicar as técnicas e ter resultados. Se não gostar e não acontecer nada, eu devolvo todo o seu dinheiro investido no curso. Então clique aqui nesse link que está aqui abaixo para você fazer parte da nossa turma do curso. e vai receber o acesso imediato aos segredos do Bitcoin. E aí 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 E aí